Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus, pra receber o seu galardão. Roupas alvas tão limpas e puras, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver uma vida melhor. Não, não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam, vendo as peras matar os cristãos. Não sabiam que naquela arena, voltas de sangue eram grãos. Que brotavam e se espalhavam. E de Deus recebendo o poder, pra mostrar ao rei desse mundo, Que o crente não pode morrer. Não, não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim. Meu irmão, se estás com medo, de quem pode sua vida tirar. Pensa no inimigo maior, que pode a sua alma ceifar. Ó, não temas nem cales ao mundo, vai orando e buscando o poder. E verás que na hora da morte, o Senhor não te deixa morrer. Não, não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim. E aí E aí Eu conheço um Deus forte e poderoso Sol e lua ele para, só pra ajudar seu povo Eu conheço um Deus que não perde batalhas Vem quebrando as muralhas, livra o crente até do fogo Ele ajudou o povo de Israel, deu vitória a Daniel Lá na cova dos leões Ele faz de tudo pra ajudar o crente E na luta está presente e te faz um vencedor Ele faz de tudo pra ajudar o crente E na luta está presente e te faz um vencedor Vencedor, Deus te faz vencedor Ajudou o povo seu, respondeu a eles eu E o machado flutuou Vencedor, Deus te faz vencedor Te livrou até da morte Você é um homem forte Porque Deus te abençoou Eu conheço um Deus forte e poderoso Sol e lua ele para, só pra ajudar seu povo Eu conheço um Deus que não perde batalhas Vem quebrando as muralhas, livra o crente até do fogo Ele ajudou o povo de Israel Ele ajudou o povo de Israel Deu vitória a Daniel Lá na cova dos leões Ele faz de tudo pra ajudar o crente E na luta está presente e te faz um vencedor Ele faz de tudo pra ajudar o crente Ele faz de tudo pra ajudar o crente E na luta está presente e te faz um vencedor Vencedor, Deus te faz vencedor Ajudou o povo seu, respondeu a eles eu E o machado flutuou Vencedor, Deus te faz vencedor Te livrou até da morte Você é um homem forte Porque Deus te abençoou Vencedor, Deus te faz vencedor Ajudou o povo seu, respondeu a eles eu E o machado flutuou Vencedor, Deus te faz vencedor Te livrou até da morte Você é um homem forte Porque Deus te abençoou Porque Deus te abençoou Porque Deus te abençoou Porque Deus te abençoou Eu vou vencer Seja na bonança ou na luta Sei que vou vencer O meu povo é Cristo e com Ele eu vou viver Esse mundo foi rompido Não vai me perder Não vou parar Seja na bonança ou na luta Eu não vou parar Nem que o mundo queira me impedir Não vou deixar Nesta longa caminhada Deus comigo está Não é fácil A nossa caminhada Dá pra no céu chegar A porta é estreita Mas eu chego lá Em meio a tantas lutas Eu não vou parar Sei que o mundo é mal Mas quem está com Cristo Não pode temer As provas deste mundo Sei que vou vencer O inimigo jamais pode me deter Não há nada Não há nada que me faça desistir É difícil Mas com Deus vou prosseguir Se na frente tem um mar Peço a Deus pra me guardar Peço a Deus pra me guardar Ele está comigo Por isso eu não vou parar Eu vou vencer Seja na bonança ou na luta Sei que vou vencer O meu povo é Cristo O meu povo é Cristo E com Ele eu vou viver Esse mundo como um vidro Não vai me deter Não vou parar Seja na bonança ou na luta Eu não vou parar Nem que o mundo queira me impedir Não vou deixar Nesta longa caminhada Deus pode dançar Não é fácil A nossa caminhada Pra no céu chegar A porta é estreita Mas eu chego lá Em meio a tantas lutas Eu não vou parar Não há nada que me faça desistir É difícil Mas com Deus vou prosseguir Se na frente tem um mar Peço a Deus pra me guardar Ele está comigo Por isso eu não vou parar Eu vou vencer Seja na bonança ou na luta Sei que vou vencer O meu povo é Cristo O meu povo é Cristo E com Ele eu vou viver Esse mundo como um vidro Não vai me deter Não vou parar Seja na bonança ou na luta Eu não vou parar Nem que o mundo queira me impedir Não vou deixar Não vou deixar Nesta longa caminhada Deus comigo está 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 A doutrina do despeito, eu vou contar pra vocês Está em Apocalipse, Deus amore dezesseis Jesus é o rei dos reis, também senhor dos senhores E deve ser respeitado por todos os pecadores Eu não posso me calar, em protesta eu vou dizer Alguém pode achar bonito, porém eu não admito Chamar Jesus e você Ao se referir ao Papa, o chamam de santidade Mas se tratar de um rei, tem que dizer majestade Mas se caso for um risco, sinto sua evinência E até verei a dor, vira vossa excelência Eu não posso me calar, em protesta eu vou dizer Alguém pode achar bonito, porém eu não admito Chamar Jesus e você O juiz é meretismo, o padre é reverendo Digníssimo doutor, é isso que eu não entendo Escreve pra qualquer um, como vossa senhoria Que não respeitam Jesus, o rei da soberania Eu não posso me calar, em protesta eu vou dizer Alguém pode achar bonito, porém eu não admito Chamar Jesus e você Existem muitos cantores, vários trupos musicais Servindo a nova era, ajudando o satanás Tentando manchar o nome, de Jesus e Nazaré Chamando ele de você, como se fosse um qualquer Eu não posso me calar, em protesta eu vou dizer Alguém pode achar bonito, porém eu não admito Chamar Jesus e você Se você procura a paz e não encontra Você procura a alegria e não vê Você procura a solução pro teu problema Você procura aliviar o teu sofrer Você procura por todo canto da cidade Tentando encontrar felicidade Você procura a paz no teu coração Mas infelizmente vive na ilusão A felicidade não está em uma mesa de um bar A felicidade não está em um copo de cerveja A felicidade não está em um baseado de um cigarro A felicidade é Jesus Que está aí do teu lado Você procura a paz e achou Cristo Já encontrou a alegria pra viver Já encontrou a solução pro teu problema Jesus Cristo aliviou o teu sofrer Não é preciso mais andar pela cidade Tentando encontrar felicidade Você já tem a paz no teu coração Nunca mais irás viver na ilusão A felicidade não está em uma mesa de um bar A felicidade não está em um copo de cerveja A felicidade não está em um baseado de um cigarro A felicidade é Jesus Que está aí do teu lado A felicidade não está em uma mesa de um bar A felicidade não está em um copo de cerveja A felicidade não está em um baseado de um cigarro A felicidade não está em um bar Que está indo ao teu lado Há tanto tempo está parado no caminho Esperando um milagre acontecer O mar está agitado em sua frente Até pensas que teu Deus não ouve mais você Se o teu milagre está demorando Se o teu milagre está demorando É no momento certo que ele vai chegar É no limite que Deus vai agindo É crendo que as portas vão se abrindo E esse grande mar você irá passar Na hora certa Jesus vai te ouvir A porta do milagre vai se abrir E você vai triunfar Permaneça no caminho do milagre Porque hoje com certeza Jesus vai passar por lá Cada lágrima que você tem chorado Com certeza ele vai considerar Faça como Bartimeu vai insistindo Porque no momento certo Cristo te ouvirá Permaneça no caminho do milagre E mesmo que o mundo se acabe Teu milagre vai chegar Música 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 Se teu milagre está demorando, é no momento certo que ele vai chegar É no limite que Deus vai agindo, é crendo que as portas vão se abrindo E esse grande mar você irá passar Na hora certa Jesus vai te ouvir, a porta do milagre vai se abrir E você vai triunfar Permaneça no caminho do milagre Porque hoje com certeza Jesus vai passar por lá Cada lágrima que você tem chorado Com certeza ele vai considerar Faça como Bartiméu vai insistindo Porque no momento certo Cristo te ouvirá Permaneça no caminho do milagre Mesmo que o mundo se acabe Teu milagre vai chegar Permaneça no caminho do milagre E mesmo que o mundo se acabe Teu milagre vai chegar Teu milagre vai chegar Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai ver Não há contradição Quando Deus fala Não há contradição Quando Deus fala Ele aumenta o teu querer Nos dá força pra vencer Pois não há contradição No teu poder Lá na cova dos leões Ele provou pra Daniel Em qualquer situação Ele nos prova que é fiel Se ele já nos prometeu Com certeza irá cumprir Pois não há contradição Neste seu modo de agir Hoje o milagre pode acontecer O surdo pode ouvir, o cego pode ver Porque não há limites sem seu poder Diante da noite faz uma porta se abrir Se há muros na sua frente ele faz cair Se ele te chamou foi pra você vencer Deus peleja por você Deus peleja por você Lá na cova dos leões Ele provou pra Daniel Em qualquer situação Em qualquer situação Ele nos prova que é fiel Se ele já nos prometeu Com certeza irá cumprir Pois não há contradição Neste seu modo de agir Hoje o milagre pode acontecer O surdo pode ouvir, o cego pode ver Porque não há limites sem seu poder Diante da noite faz uma porta se abrir Se há muros na sua frente ele faz cair Se ele te chamou foi pra você vencer Deus peleja por você Hoje o milagre pode acontecer O surdo pode ouvir, o cego pode ver Porque não há limites sem seu poder Porque não há limites sem seu poder Diante da noite faz uma porta se abrir Se há muros na sua frente ele faz cair Se ele te chamou foi pra você vencer Deus peleja por você Deus peleja por você Deus peleja por você Deus peleja por você O que falta em sua vida Deus chegou pra completar Se está faltando um renovo Deus vai te abençoar Chegou com autoridade Os problemas resolver Chama que está apagada Hoje vai ter que acender Hoje aqui nesta igreja Ninguém vai ficar parado Pois um grande avivamento Já começa a acontecer Se está faltando o azeite Deus chegou para encher O seu vaso, meu irmão Vai transportar de poder O que está faltando Fale agora com Deus Ele sempre está disposto E atende os pedidos E atende os pedidos Teu O que está faltando Vai agora receber Deus vai trazer o renovo E te dá forças pra vencer Se está faltando coragem Se está faltando coragem Corajoso vai sair Se o problema é tristeza Hoje você vai sorrir Se for a enfermidade A cura vai receber Se estava derrotado Hoje você vai vencer Só quer que seja o problema Fale agora com Jesus Pra te fazer homem forte Que ele morreu na cruz Se pensavas que era na alma Hoje terá seu valor Nosso Deus está presente E vai te fazer vencedor O que está faltando Fale agora com Deus Ele sempre está disposto E atende os pedidos Deus vai trazer o renovo E te dar forças pra vencer E te dar forças pra vencer O que está faltando Fale agora com Deus Ele sempre está disposto E atende os pedidos Teu O que está faltando Vai agora receber Deus vai trazer o renovo E te dar forças pra vencer E te dar forças pra vencer O que está faltando O que está faltando E te dar forças pra vencer E te dar forças pra vencer E te dar forças pra vencer Té dar forças pra vencer Querido irmão, quantas lutas tem passado Quantas noites tem chorado E não vê uma saída Querido irmão, você não está sozinho Tem alguém no teu caminho E vai mudar a tua vida Espere irmão, com fé e confiança Em Jesus a esperança A razão para viver O sol já vai brilhar no horizonte Vai jorrar a guarda-fonte Meu irmão, você vai ver Que quando Deus trabalha ao seu favor Te transforma em vencedor Ninguém pode lhe deter O inimigo desiste da guerra Sabe que seu Deus não erra Logo foge de você Ainda que o inferno se levante Meu irmão prossiga avante Pra vencer tem que lutar Com esse Deus tremendo ao seu lado Jamais serás derrotado Ele vai te ajudar Espere irmão, com fé e confiança Em Jesus a esperança A razão para viver O sol já vai brilhar no horizonte Vai jorrar a guarda-fonte Meu irmão, você vai ver Que quando Deus trabalha ao seu favor Te transforma em vencedor Ninguém pode lhe deter O inimigo desiste da guerra Sabe que seu Deus não erra Logo foge de você Ainda que o inferno se levante Meu irmão prossiga avante Pra vencer tem que lutar Com esse Deus tremendo ao seu lado Jamais serás derrotado Ele vai te ajudar Com esse Deus tremendo ao seu lado Jamais serás derrotado Ele vai te ajudar Algo diferente vai acontecer Eu quero ver Eu quero ver Um temporal chuva de poder Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver O seu Deus vir O mundo calar Ver o Deus agir E abençoar a multidão Pois quando Deus se faz presente Com seu poder tão envolvente Vai alegrando os corações Esse Deus poderoso já está aqui E vitória pra todos vai distribuir Os meus sonhos que estão esquecidos Vai reconstruir Em maná preparado pra você irmão Com o impossível da bênção Estenda a mão E receba a vitória Se Deus está aqui Já está aqui Já está aqui O todo poderoso já está aqui Pelos olhos da fé eu posso vê-lo aqui Com as mãos estendidas pra te abençoar Já está aqui Já está aqui Com toda certeza vai manifestar E quem está triste pode se alegrar O todo poderoso veio pra ficar Eu quero ver O surdo ouvir Mudo falar Ver Deus agir E abençoar a multidão Pois quando Deus se faz presente Com seu poder tão envolvente Vai alegrando os corações Esse Deus poderoso já está aqui E vitória pra todos vai distribuir Os meus sonhos que estão esquecidos Vai reconstruir Em maná preparado pra você irmão Com o impossível da bênção Estenda a mão E receba a vitória Se Deus está aqui Já está aqui O todo poderoso já está aqui Pelos olhos da fé eu posso vê-lo aqui Com as mãos estendidas pra te abençoar Já está aqui Já está aqui Enquanto toda certeza vai manifestar E quem está triste pode se alegrar O todo poderoso veio pra ficar O todo poderoso veio pra ficar Já está aqui Enquanto toda certeza vai manifestar E quem está triste pode se alegrar O todo poderoso veio pra ficar O todo poderoso veio pra ficar O todo poderoso veio para ficar E quem está triste pode se alegrar O todo poderoso veio pra ficar Se está difícil, ajoelha e ora, Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Jesus Cristo hoje está aqui pra te abençoar, e está disposto a fazer de tudo pra te ajudar. E se for preciso entrar na guerra para lutar, ele luta e venceu, ele é o leão da tribo de Judá. Se está difícil, ajoelha e ora, Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Se está difícil, ajoelha e ora, Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Se o teu problema for a doença, ele vai curar, ele não precisa fazer exames pra operar. Ele tira o câncer, ele limpa a leve e faz coxandar, ele enviou sua comitiva pra te ajudar. Se está difícil, ajoelha e ora, Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Se está difícil, ajoelha e ora, Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Eu estou sentindo um fogo santo neste lugar, se você não sente, comece agora a glorificar. Sinta um fogo santo neste lugar, se está difícil, ajoelha e ora, Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Se está difícil, ajoelha e ora, Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Se está difícil, ajoelha e ora, Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Se está difícil, ajoelha e ora, Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Jesus Cristo vem e te entrega a vitória. Lá na Galiléia, bem longe daqui, um dia ecoou o apóstolo Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Esse galileu, tão humilde e manso, profeta Isaías, quem assim falou? Que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Carileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Esse galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Santo Carileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Carileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz.